A Rádio e a Televisão Artísio deslocou-se da Técima Ilha para a Terceira, a convite do Presidente da Câmara e Comissão de Festas Praia 2008. Estes vossos amigos, Manoel Aguiar e Ivo Silva, iremos levar-vos imagens desta maravilhosa praia e sua festa. Espero que sejamos a vossa melhor companhia. A Praia, a Praia da Vitória, De brancas casinhas, já não tem sardinhas, mas está mais linda. De braços abertos ao mar, garças a dançar, fazem-me ficar mais bonita ainda. Por isso, venho convidar-te a voltar à ilha, porque ao abraçar-te o nosso olhar brilha. E a mesa, lá na ilha, está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. A Praia, a Praia, a Praia, E a Mesa, lá na ilha, está posta, e abraçar os amigos que temos, É o que a gente mais gosta. Na festa, a praia, a praia da vitória, tem o porto certo, no seu peito aberto, para vos receber. Na festa, a festa mais linda, que é o ar de agosto, põe na boca o gosto que tenho em te ver. Por isso, venho convidar-te, a voltar à ilha, porque ao abraçar-te, o nosso olhar brilha. E a mensagem, lá na ilha, está prosta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está prosta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está prosta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está prosta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está prosta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. A mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mensagem, lá na ilha, está pronta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta.